Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita. O nome da música é Hora do Adeus, música que ficou muito famosa com o grande Luiz Gonzaga. Vamos ao acorde! Pessoal, essa música é bem fácil, certo? Ela está no tom de Mi menor, o ritmo é baião, certo? E o primeiro acorde é o acorde de Mi menor, que a gente vai tocar desse jeito, ó. Si, Mi, Sol. Depois a gente vai ter o acorde de Lá maior com a sétima, que vai ser tocado dessa forma. Lá, Dó sustenido, Mi, Sol. Teremos também o acorde de Dó com a sétima, que vai ser tocado desse jeito. Sol, Si bemol, Dó, Mi. Depois teremos o acorde de Ré maior, que vai ser tocado dessa forma. Lá, Ré, Fá sustenido. Teremos também o acorde de Si maior, que vai ser tocado dessa forma. Si, Ré sustenido, Fá sustenido. E por último teremos o acorde de Mi com a sétima, que vai ser tocado dessa forma. Si, Ré, Mi, Sol sustenido. Ok, pessoal. Vamos ver aqui agora como é que a gente vai tocar essas músicas... Ok, pessoal. Vamos ver aqui agora como é que a gente vai tocar essa música aqui nos baixos, certo? Vamos aprender onde está cada acorde. Lembrando, o ritmo é baião, o tom é Mi menor e o primeiro acorde é Mi menor. O Mi menor está por aqui, certo? Mas como é que a gente chega lá, professor? Você tem aqui o Dó, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, certo? Então vai ser tocado dessa forma. Mi, Mi, Mi menor. E aí o ritmo que a gente vai fazer... Eu vou mostrar aqui o ritmo que Luz Gonzaga fazia e o ritmo mais simples. O ritmo que Luz Gonzaga fazia era esse aqui, ó. Fazer um pouco mais devagar. Um toque aqui, um toque aqui, um toque aqui, um toque aqui, dois toques aqui. Certo? Esse aqui é o acorde de Mi menor. Depois a gente vai ter o acorde de Lá com a sétima, que está logo abaixo. Lá, Lá com a sétima. Teremos também o acorde de Dó com a sétima, que está aqui, ó. Dó, Dó com a sétima. Depois a gente vai ter o acorde de Ré, que está logo aqui, ó. Ré, Ré maior. Depois a gente vai ter o acorde de Si maior, que está aqui, ó. Si e Si maior. E por último teremos o acorde de Mi com a sétima, que está logo abaixo. Mi, Mi com a sétima. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que vai ser o ritmo dessa música, né? Eu já falei que vai ser baião. Eu vou mostrar aqui para vocês dois ritmos fáceis de baião. O que Luiz Gonzaga fazia era esse aqui, ó. Um toque aqui, um toque aqui. Um toque aqui, dois toques aqui. Você vai fazer isso em todos os acordes, durante a música todinha. E tem outro que é mais simples, né? Seria esse aqui, ó. Um toque aqui, dois toques aqui. Desse jeito. Esse aqui é mais simples, mas não é o original que Luiz Gonzaga fazia. Como eu disse, o que ele fazia é desse jeito. Eu estou tocando no Mi e no Mi menor. Mi, Mi menor, Mi e depois Mi menor duas vezes. Ok, pessoal. Sobre o ritmo tocado aqui nos baixos, a gente viu. Vamos ver agora aqui, ó. A complementação dos acordes, né? Tocada aqui no teclado, com os baixos. Aqui no teclado, a gente vai fazer desse jeito, ó. A gente vai fazer assim, ó. Um toque embaixo, um toque em cima. E fica só alternando. Lembrando que o toque de baixo, o som com duas notas. E o de cima é apenas o polegar numa. Ó. Junto com os baixos. Um pouco mais devagar. Você vai tocar a música todinha fazendo isso em todos os acordes que já foram ensinados aqui na aula. Tá bom? Recapitulando. O baixo vai ser desse jeito. E aqui, ó, vai ser... Tem outra forma. Aqui nos baixos, você pode deixar mais simples. Você pode tocar uma vez aqui, duas vezes aqui. E aqui manter a mesma coisa. E aí, ó, junto com esse daqui, vai ficar desse jeito. Aí você escolhe qual é o que fica mais fácil pra você e o que você acha mais bonito. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música. Tá bom? O solo dela é bem facinho. Eu vou ensinar aqui. Vou tocar bem devagarzinho. E vou disponibilizar pra vocês aqui a imagem. Com as notas e os dedos que devem ser utilizados na hora de fazer o solo. Tá bom? Então, ó, o solo é desse jeito, ó. A postura da mão é essa, certo? E aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. É só isso o solo. Tá bom? E aí, ó, tem outra coisa. O Luiz Gonzaga, ele fazia desse jeito, né? Ele fazia usando um duetozinho. Você pode fazer do jeito mais fácil que eu já mostrei. E aí você pode fazer também dessa forma. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que faz o solo com acompanhamento aqui dos baixos. Lembrando, aqui nos baixos, na hora do solo, a gente praticamente... A gente basicamente vai tocar Mi menor e Lá 7. E aí a gente pode fazer com aquele ritmo que a gente aprendeu, né? Ou o outro ritmo que é mais fácil. Vai ficar desse jeito, ó. Vou fazer de novo o solo agora, fazendo o acompanhamento aqui dos baixos mais fácil. Vai ficar desse jeito, ó. Ok, pessoal. Agora eu vou cantar a música aqui bem devagarzinho. Vou tocar aqui no teclado. Vou tocar aqui nos baixos. E vou disponibilizar pra vocês aí a letra, né? Com os acordes tocados bem em cima da palavra da música. Tá bom? Lembrando, a música começa aqui com o Mi menor, né? Vou fazer bem devagarzinho pra vocês entenderem. Mi menor. O meu cabelo já começa, já vai pra Lá 7. Prateando, volta pro Mi. Mas a sanfona ainda não. Lá 7. Desafinou, Mi menor. A minha voz. Você repare eu cantando. Lá 7. Que é a mesma voz de pano, Mi menor. Meu reinado, Ré maior. Começou, Mi menor. Lembrando que ao final de cada verso, faz o solo que a gente aprendeu. Tá bom? Seguindo aqui. Mi menor. Bom, deixa a parte. Lá 7. É que eu não desafino. No Mi menor. Desde os tempos de menino. Dó 7. Eixo do meu sertão. Si maior. Esse Si maior, você pode fazer ou Si maior ou Si com a 7. E aí, ó. Já vai fazer o Mi com a 7, mano. Cantava solto. Que nem se garrava a dia. Lá 7. E é por isso que hoje em dia, Mi menor, Ré maior. Ainda sou o rei do baião, Mi menor. E aí faz o solo de novo. Aí, seguindo para o próximo verso, Mi menor. Eu agradeço. Lá 7. Ao povo brasileiro, Mi menor, Norte, Centro, Sul inteiro, Dó. Esse Dó pode ser tanto maior quanto o Dó com a 7, mano. O que muda o baião, Si maior. Como eu disse, esse Si maior pode ser ou maior ou Si com a 7, mano. Aí já manda o Mi maior com a 7, mano. Se eu mereci a minha coroa de rei, Lá maior. Esta sempre honrei, Mi menor. Foi a minha Ré maior. Obrigação, Mi menor. Aí, seguindo. Seguindo, pessoal. Último verso, Mi menor. Minha sanfona, Lá 7. Minha voz, meu baião, Mi menor. Este, meu chapéu de couro, Dó 7. E também o meu jibão, Si maior. Aí faz o Mi com a 7, mano. Hoje o tatu, dá de presente ao museu. Aí Lá com a 7, mano. E a hora do adeus, Dó com a 7, mano. Ré maior. Aí repete esse verso, né? Vou juntar tudo. Dá de presente ao museu. E a hora do adeus, Dó. Ré maior. Ré maior. Ré maior. Ré maior. Terminou isso, pessoal. Já faz o solo de novo. Basicamente, a música é isso, pessoal. Quando terminar esse verso, a gente faz o solo de novo e toca a música todinha do começo. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aqui o que vocês estão achando. Pode pedir música, certo? Lembrando, quem quiser adquirir a nossa apostila com mais de 50 músicas de forró, tudo facilitado, do jeitinho que eu ensino aqui no YouTube, é só falar comigo no WhatsApp que tá aparecendo na tela. Quem quiser ter aulas comigo também online, é só falar pelo WhatsApp que tá aparecendo na tela. Um abraço e vamos tocar sanfona, que sanfona não é difícil. Sanfona fácil. Minha sanfona, minha voz, o meu baião, enche o meu chapéu de cor e também o meu divã. Vou juntar tudo, dá-lhe presente ao museu, é a hora do AD, de Luiz e do Baião. Hoje o tabu, pode presente ao museu, é a hora do AD, de Luiz e do Baião.